O que chama a atenção realmente, que ele confessa tudo com riqueza e detalhes. O único que ele comite e que ele mente é na parte do diálogo das crianças. Inclusive ele disse que primeiro matou o William, depois a Índia. E nós acreditamos que a Índia já estava morta. Como ele conta, não era um significativo. É justamente isso, não confessar se é possível dentro de uma menina. Ele, o tempo atrás, sei que ele fugiu da cena que ele estava preso. Ele ficou por três dias, ou três noites, na casa das crianças, que é a tia dele.